No próximo domingo, a Orquestra Sinfônica de Heliópolis faz um concerto na Sala São Paulo sob regência do maestro Isaac Karabchevski. O solista será o pianista Rogério Tucci, que está aqui no nosso estúdio, é nosso convidado. Oi, Tucci, tudo bem? Tudo bem, Didi, muito boa noite. Boa noite. Bom, o repertório deste concerto é Tchaikovsky. É Tchaikovsky, né? Eu vou fazer com a orquestra o concerto número 1 e depois a orquestra vai fazer a sinfonia número 2 de Tchaikovsky. Você já tem familiaridade com esse repertório? Esse concerto é um concerto muito interessante. Eu tenho uma história muito legal com ele, que quando eu toquei pela primeira vez, foi quando eu estava nos Estados Unidos e a orquestra local ia tocar esse concerto e o pianista convidado, um japonês, ele se lesionou de alguma forma, eu nem lembro como que era, que foi essa situação. E a diretora da orquestra me encontrou, ela estava desesperada, falou assim, não sabia o que eu faço, tal, tal, tal. Você toca esse concerto? Eu falei assim, claro que eu toque esse concerto, eu posso tocar, com certeza. E ela ficou aliviada tudo e foi a maior loucura. E você não ficou aliviada. Essa foi a maior loucura, né? Aí foi, mas também, no entanto, foi uma experiência memorável para mim, né? Eu lembro até hoje a emoção, né? Foi um concerto que teve standing ovation, né? Olha, que ótimo! E foi uma emoção muito grande. Eu lembro até hoje, mesmo estudando agora, eu lembro até hoje da emoção de ter realizado, né? De ter tocado. Que bom que você vai poder fazer esse concerto novamente. Eu peço, então, para você encerrar o Metrópolis de hoje. Poxa, legal! Pode ser? Eu vou tocar uma peça aqui do Chopin, o estudo Opus 10, 1º 5, que é o estudo das teclas pretas. Muito obrigada! Uma boa noite para você e até mais! Eu vou tocar uma peça aqui do Chopin, o estudo das teclas pretas. Eu vou tocar uma peça aqui do Chopin, o estudo das teclas pretas. Eu vou tocar uma peça aqui do Chopin, o estudo das teclas pretas. Eu vou tocar uma peça aqui do Chopin. Eu vou tocar uma peça aqui do Chopin. Eu vou tocar uma peça aqui do Chopin, o estudo das teclas pretas.